E aí galera que curte o nosso canal, eu sou o Leonardo Maroto e esse é o canal Leonardo Maroto Play, tá certo? No sábado, dia 2 de maio, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, confirmou que 700 mil beneficiários do programa Bolsa Família não vão receber os 600 reais por não se enquadrar nas regras oficiais do programa. Você não ouviu errado, quase um milhão de beneficiários ficarão sem auxílio por apresentar alguma irregularidade no cadastro. De acordo com Guimarães, não vai receber por algumas irregularidades no cadastro depois das análises feitas, como carteira assinada, BPC ou algum outro tipo de auxílio. Como essas pessoas não utilizaram e nem atualizaram o cadastro, foram pegues na análise pelo CPF e ficarão de fora do auxílio emergencial. A segunda parcela será divulgada após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ainda essa semana, afirmou Guimarães. Ele já apresentou uma proposta de data para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e essas datas eles querem que evite as aglomerações como aconteceu na primeira parcela, tá certo? Agora é só esperar e ver qual a data será divulgada. Como eu sempre venho dizendo aqui no canal, os beneficiários do Bolsa Família têm seu próprio calendário para todo ano, e por isso que nós vamos divulgar os calendários. Quando eles confirmarem as datas, aí nós divulgamos para os MEI e também para quem tem cadastro, mas não recebe o Bolsa Família, tá certo? Existem ainda mais duas categorias, como eu mencionei agora, que precisam de atenção para receber o auxílio, tá bom? E não esquece de deixar seu joinha, vai ajudar bastante esse vídeo a chegar em outras pessoas que não têm essas informações. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações e não perca nenhum vídeo novo. E se for possível, divulgue o nosso canal para os seus amigos, parentes e quem você quiser, tá certo? Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima!